São 11 horas e 15 minutinhos, estamos de volta e você que tem do outro lado, fica ligado que o Valdir tá vindo aí pra trazer informações sobre o hipermeno, olha só. Olá Márcia, estamos de volta com um assunto que interessa a todos que tem diabetes. A você que é pré-diabético e atenção, você que ainda não sabe que tem diabetes, mas está acima do peso, vem percebendo alguma coisa de diferente, ouça o que vai dizer o seu Roberto. O seu Roberto não sabia que tinha diabetes, veja ele falando. Eu não sabia que também eu tinha diabetes, quando cheguei lá no hospital pra fazer os exames, foi comprovado que eu tava com 470. Aí eu assistindo o comercial que tava passando na televisão, aí eu tomei por curiosidade mesmo. Hoje tá em 110, 110 a diabetes, a minha pressão ficou normal, graças a Deus. O peso hoje eu tô com 102 quilos, eu tava pesando 126 quilos. Se você descobriu recentemente que tem diabetes, faça como o Roberto, comece a tomar hipermeno, ele melhora a taxa da diabetes, você ganha saúde e qualidade de vida, compre ele agora. A nossa loja fica na Floriano Peixoto, 215 no centro de Manaus. Ou pelo telefone é só ligar, 99434646. 99434646, Márcia. Obrigada, Valdir, muito obrigada. Você que tá aí do outro lado continua com a gente acompanhando as informações, tá ouvindo a sirene aí, né? Vamos trazer notícia de polícia, um comerciante foi assassinado a tacadas na casa dele e a hipótese é de um latrocínio. Então a gente vai trazer daqui a pouquinho pra você essas informações aí. A gente já trouxe um pouquinho ontem, né, trazendo a notícia pra você que tá aí do outro lado, que ele foi encontrado morto, infelizmente, e a polícia suspeita que tenha sido um latrocínio, o quarto dele que tava todo revirado, a gente vai trazer ainda nessa edição do nosso programa da comunidade. Mas enquanto isso, vamos trazer informações sobre o caso do adolescente. O adolescente foi apreendido depois de uma tentativa de homicídio em uma escola pública na zona leste de Manaus. Ele também teria ameaçado a professora de morte. Vamos acompanhar. O vídeo mostra o momento em que o adolescente de 14 anos invadiu o refeitório da escola, pegou o estudante pela nuca e atirou contra ele. A tentativa de homicídio foi em abril deste ano. Segundo a polícia, o menor infrator havia sido contratado por outro adolescente pra tentar matar a vítima por causa de uma namorada. Ele foi naquele momento pra executar o garoto, né? Não foi pra roubar, não foi um latrocínio, é o que você observa. Só não aconteceu porque o garoto mexeu a cabeça e não pegou a bala nele. Segundo a polícia, o adolescente disse que conseguiu a arma com um amigo também menor de idade. E em junho deste ano, ele teria ameaçado de morte pelo menos duas vezes uma professora da escola. Ele ameaçava porque a professora não se omitia, né? Ela não se omitia. Quando ele estava na redondeza ou quando ela via uma outra situação de periculosidade, ela entrava em contato com a polícia e, por conta disso, realizava ameaça. Segundo a polícia, o adolescente não era mais aluno da escola, mas sempre estava pela redondeza. Ele também é acusado de roubar alunos do colégio. O Ministério Público decidiu que ele vai ser internado provisoriamente por 45 dias. Pois é, o menino é perigoso, o adolescente é perigoso. É nessa hora que eu trago de novo aquela discussão, que eu não me canso. Me perdoem aí as pessoas que defendem as crianças e os adolescentes, porque sim, eu acredito que tem criança e tem adolescente que não tem ideia nenhuma e não tem ideia da gravidade dos fatos. Mas tem, infelizmente, adolescente que já está perto ali dos 18 anos e que sabe exatamente o que está fazendo. Aliás, não é de hoje nem de ontem que a gente já devia ter repensado o nosso código. Sabe por quê? O adolescente do século passado, do século XX, né? Que foi aqui, acabou ontem. Um dia desse aqui estava acabando o século XX. O adolescente do século passado, a década anterior, de 90, de 80, década de 90, década de 80, era um adolescente que não tinha acesso à internet como tem hoje. Era um adolescente que não tinha acesso às informações como os adolescentes de hoje. Então, ninguém mais hoje pode alegar o desconhecimento de determinados atos. Ninguém hoje pode dizer que não sabe qual é a letalidade de uma arma de fogo. E, principalmente, ninguém hoje pode dizer que não sabe que se atirar contra a cabeça de um outro coleguinha vai matar o colega. Então, tem adolescente que tem a exata noção do seu ato. Tem adolescente que tem a exata noção de que, por ser menor de idade, não vai ser preso, vai ser apreendido. Vai ficar internado, vai receber uma medida sócia educativa e usa isso para cometer crime. E tem adulto que usa o adolescente para também fazer isso. Então, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, esse é o meu posicionamento. Ninguém está me mandando fazer falar isso, o diretor não está me mandando falar isso. É o que eu entendo que é o mais justo. Tem que se tratar o adolescente como é tratado, por exemplo, nos Estados Unidos. A legislação dos Estados Unidos pega todo um grupo e um corpo de profissionais, de técnicos, e avalia aquele adolescente. Ele tinha discernimento, ele já tem conhecimento e habilidade para entender o que é certo e o que é errado. E apesar de ele ter essa habilidade, ele escolheu fazer o errado, então ele vai ser julgado como adulto. Vai ser julgado como adulto e acabou. E tem, infelizmente, muita gente que está lá presa a vida inteira, porque o nível, o desvirtuamento do que é real, da realidade, do que é certo e do que é errado, é tamanho. Ele tem a mente tão deturpada e tão pervertida que ele não tem jeito. Não dá para se deixar um adolescente que está fazendo mal na sociedade, como esse, por exemplo. Ele já era procurado antes por outros crimes. E ele foi lá e atirou contra a cabeça do colega. A sorte foi que o anjo da guarda do menino empurrou a cabeça dele para o outro lado. Porque você imagina, era queima-roupa. Estava ali encostando o cano na cabeça dele. E o menino virou a cabeça na hora que ele puxou o gatilho. Foi o anjo da guarda. Olha a imagem, olha só o que ele faz. Ele puxa o menino, tira a mochila, puxa, abaixa ele. Todo mundo assustado. Olha isso, gente. Olha isso. Foi o anjo da guarda dele. Foi Deus. Foi Deus. E a delegada diz que ele puxou a cabeça bem na hora. Ele deu uma de Matrix e conseguiu se livrar dessa bala. Porque o menino estava aí ameaçando todo mundo. Eu acho que as crianças não estavam acreditando muito, né? Que aquilo era de verdade, ó. Ninguém correu, ficou ali olhando, ó. Não estava acreditando muito que era de verdade. Ele atirou e foi embora. Está apreendido, vai responder a medida sócio-educativa. E para mim, infelizmente, é um adolescente muito perigoso. Ele tem que ser avaliado com muita atenção e com muita calma. E a nossa legislação precisa mudar. Nossa legislação precisa reavaliar a conduta do adolescente do século XXI. O adolescente do século XXI é um. O adolescente do século, da década em que foi promulgada o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, que é onde prevê essas infrações e as medidas que têm que ser tomadas contra esses adolescentes, essas crianças, é outro. Essa legislação é outra. Foi outro tempo, em outro momento e tudo precisa mudar de acordo com a sociedade. 11 horas e 23 minutos. Vamos trazer informações para você que esteve do outro lado acompanhando o programa. Na noite dessa segunda-feira, informações de trânsito, né? De carro. Não é bem de trânsito, mas o carro estava no trânsito, né? Era uma Kombi. A Kombi pegou fogo. Uma Kombi pegou fogo na Avenida Airão, no bairro Praça, na Praça 14 de Janeiro, no centro-sul da cidade. O corpo de bombeiros foi acionado, mas quando chegou ao local, as chamas já haviam consumido todo o veículo. Os militares atuaram no rescaldo do sinistro, né? E o proprietário da Kombi disse que tinha acabado de abastecer o carro quando houve um estampido. Ele desligou a Kombi e foi aí que o incêndio começou. Ninguém ficou ferido, ainda bem. Foi um susto e tanto que todas essas pessoas aí acabaram passando. Mas a gente vê aí que, graças a Deus, o prejuízo foi material. Uma pena para o proprietário que perdeu a Kombi. Mas a gente vê um susto danado, porque um carro desse tamanho, pegar fogo, dá susto. E não é pouco susto, não. Mas ninguém ficou ferido. Ah, ainda tem isso. Ele deu a informação que foi logo depois que ele abasteceu. Imagina se começa a pegar fogo no posto de gasolina, essa Kombi. Ele abasteceu, saiu com o carro, ouviu um estampido, desligou o veículo e o veículo começou a pegar fogo. Que sorte que não foi no posto de gasolina. Senão, olha só, a perda ia ser muito maior, né? A gente está vendo aí, o prejuízo ia ser muito maior e o perigo de alguém ficar ferido. Graças a Deus ninguém ficou ferido, o prejuízo foi material. Trabalha, certo, honestamente, que compra de novo. Porque é assim que a vida é. A gente perde as coisas mesmo. Só que a gente não perde o conhecimento que a gente adquire nessa vida, as amizades que a gente faz, as memórias que a gente deixa na nossa cabeça, no nosso pensamento. Então, isso ninguém perde, ninguém tira, ninguém toma. Agora, bem material, se perde. 11 horas e 24 minutos, vamos trazer informações de saúde pra você que tem do outro lado. Gente, um surto de cachumba deixou em alerta as autoridades de saúde da capital. Até o mês passado foram registrados 230 casos, só em Manaus. E mais de 100 só na Zona Oeste. É pra preocupar mesmo, viu? Principalmente porque cachumba deixa sequelas. Vamos acompanhar. Caroline começou a sentir os sintomas no fim do mês passado. A suspeita é de que ela tenha pego da vizinha, que também teve cachumba. Eu tava febril todo o tempo. Quando foi no domingo, dia 17, fui pro hospital com muita dor no meu rosto, que já tava inchado. Toda essa região das minhas glândulas salivárias. Então, lá o médico diagnosticou, fez o exame de sangue e diagnosticou também só de olhar. A assessora parlamentar, que está grávida de quatro meses, ainda não esqueceu as dores que sentiu. No caso dela, a recuperação foi ainda mais difícil. Se eu tivesse feito algum tipo de esforço físico, ela poderia arriar e prejudicar o bebê. Ela faz parte de uma estatística que tem aumentado no estado. Desde abril até agosto desse ano, foram registrados 230 casos da doença em 19 áreas da cidade, principalmente em escolas. O número assustou os especialistas, que consideram existir um surto de cachumba em Manaus. A papeira, como é popularmente conhecida cachumba, é causada por um vírus que é facilmente transmitido. Por isso, para se proteger contra ela, é preciso tomar a vacina tríplice viral, que garante com uma única dose a imunidade contra a doença. Além disso, quem já teve a doença uma vez não corre mais o risco de ser infectado. E como a gente está nessa situação de casos aparecendo, é importante as pessoas, crianças, adultos, estarem atentos ao calendário vacinal, às vacinas. Então é importante ir a uma unidade básica de saúde e verificar se está com a vacina em dia ou não. Se não tiver, procurar atualizar esse cartão vacinal nas unidades de saúde. Para ser considerado um surto, é preciso que mais de duas pessoas tenham contraído a doença em um mesmo local. Aqui em Manaus, a zona mais afetada foi a zona oeste da cidade, com seis registros de surtos. Ao todo, 107 pessoas pegaram a doença. Como ela é uma doença de alta transmissibilidade, é fácil transmitir, é contato direto, gotas de saliva, espirros. Então ela tem uma transmissão muito fácil. Começa a ter um caso, rapidamente esse caso pode começar a ser transmitido para várias pessoas. Para evitar a cachumba, só mesmo tomando a vacina. O Augusto ficou preocupado com a epidemia da doença e veio se imunizar. Devido a esse surto que está tendo em Manaus, eu estava com o tempo livre, eu vim logo me prevenir. Prevenir é melhor do que remediar. 11 horas e 27 minutos, o Augusto aqui está certo. Foi lá para se prevenir e conseguiu tomar a vacina e é isso que tem que fazer mesmo. A gente vai conversar e tirar algumas dúvidas hoje sobre esse assunto que trouxe tanta preocupação para adultos, para quem é pai e as crianças também de correr esse risco de adquirir cachumba e é uma doença que deixa sequelas. São 11 horas e 28 minutos, nós estamos recebendo aqui a médica, a pediatra, a doutora Raquel Batista, que parece apresentadora de TV, né? Muito mais bonita do que muita gente por aí. Obrigada. E ela vai conversar com a gente sobre isso. Um bom dia para a senhora. A gente estava vendo a reportagem, a senhora fez um comentário dizendo que não é assim. A vacina, uma dose só, não imuniza a pessoa, né? É, porque na verdade a gente acredita que esse surto tenha acontecido por conta de uma falha secundária à vacina. Porque tem a falha primária, que é quando a gente não responde à vacina, e a falha secundária, que é quando a gente perde a imunidade ao longo do tempo. Isso pode ter acontecido. Por quê? Porque até 2006, essa vacina, que é a tripse viral, sarampo, cachumbo e rubelo, ela era aplicada em uma dose só. E depois, já em 2017, uma coisa super recente, o Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, ele liberou essa vacina em duas doses. Então as crianças com 12 meses recebem a primeira dose, com 15 meses recebem a segunda dose, isso já acontecia. Mas até 29 anos, ou seja, de 20 a 29 anos, de 12 meses a 29 anos, é necessário se fazer duas doses. De 30 a 49 anos, uma dose só. Então essa segunda dose de reforço é muito importante. A segunda dose que a senhora disse, além das duas que eles já tomaram aos 12 anos. É, porque os não vacinados... É uma segunda etapa de vacina. Isso, exatamente. Até porque, como até 2006 só uma dose era fornecida, a gente sabe que tem muitos adultos jovens no país que não foram vacinados ou que foram vacinados de forma incompleta. E eles podem estar propagando o vírus dessa forma. Então é muito importante que a gente tenha essas informações, porque apesar da doença ter vacina e ter uma possibilidade de você se imunizar e não contraí-la, é preciso ficar muito atento com as doses dessa vacina, como a doutora Raquel está dizendo. Mas aí a gente vai começar, que a gente já começa assim, né, atropelando as coisas, porque é da minha natureza, né, todo mundo já sabe. Vamos saber o que é, afinal de contas, essa cachumba? O que é a cachumba? É a mesma coisa que papeira? É a mesma coisa que o pescoço enxota dolorido? É tudo a mesma coisa? É isso mesmo. A cachumba é uma doença viral causada por um vírus. É uma doença aguda, ela é sistêmica e é muito comum, né, as pessoas já relacionam ao aumento da parótida, que na verdade é uma glândula salivar. Pode aumentar qualquer outra glândula salivar, mas usualmente a parótida. E normalmente esse aumento, ele começa dois dias depois do aparecimento dos sintomas, que são inespecíficos. Febre baixa, dor de cabeça, mal-estar, falta de apetite. E aí a pessoa tem esse aumento, pode dar dor de ouvido no local e sensibilidade à palpação aqui do ângulo da mandíbula, que é a famosa papeira, né, que as pessoas falam. É importante ressaltar que, acho que no vídeo eles falaram, ela é uma doença altamente transmissível, sim. Olha a imagem que a gente está atendendo, é essa? Isso. Ela é grande, né? É grande e o diagnóstico é clínico, é feito pelo médico mesmo. Olhando, né? Olhando, olhando. Nossa, que glândulona, viu? A gente normalmente tem a ideia de que a glândula são bolinhas, né? E essa glândula parótida aí, meu irmão, isso dá uma dor de cabeça que eu vou te falar. Esse vírus da cachumba, já que a gente está falando disso, ele tem uma grande afinidade por glândulas. Pela parótida, pelas glândulas salivares e por outras, pelo pâncreas, pelos testículos, né? Então ele é um vírus que tem afinidade, tropismo por glândulas. Então ele procura... Exatamente. As glândulas dentro da gente. Que coisa mais maldita esse vírus, né? Maldito. Mas é um vírus que nas crianças ele é benigno, ele é autolimitado, ele costuma causar mais complicações em adolescentes e adultos jovens, mas as complicações são pequenas, a gente vê em torno aí de mortalidade de 0,1%. E após a era vacinal, que a gente já sabe das duas doses da vacina, as complicações diminuíram muito, que eram encefalite, meningite, pancreatite, elas estão em torno aí de 1%. Então deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui. Uma das coisas que a gente sempre ouvia falar aí, principalmente assim, pra quem tem mais de 25 como eu, mais de 35 e tal, a gente sempre ouvia muito assim os avós, quando a gente via alguns episódios de cachumba na família, não pula menino, vai descer essa cachumba, não sei o que, e as meninas também, não pula porque essa cachumba vai descer. Isso realmente procede? O esforço físico? Na verdade, o repouso, ele é orientado em qualquer virose, né? A gente orienta sempre repouso, bastante líquido, então na cachumba não é diferente. O que pode acontecer é que em adolescentes, pós-puberdade, essa é a complicação mais comum, porque a cachumba não tem grandes complicações nas crianças, mas nos adolescentes, em até 50% dos casos, a gente pode encontrar a orquite, que é a inflamação dos testículos. Dá dor no local, peso no local. E aí sim, se a orquite for diagnosticada, a gente orienta a repouso e às vezes até suspensório do testículo. Mas não é porque pula, isso, não é porque pula e tal que desce, é porque na verdade o vírus, ele tem essa atração por glândulas. Então pode ocorrer. Mesmo em repouso, o vírus pode ir lá? Pode, exatamente. O melhor é vacinar. É, esse aí tá grave essa situação, viu minha gente? Minha Nossa Senhora. Dói-me, gente. Eu não me lembro se eu já tive, acho que eu já tive cachumba. Eu só me lembro de uma dor muito forte aqui no baixo do meu pescoço, deve ter sido cachumba, né? É, quando você tem a doença, seja ela sintomática ou assintomática, porque às vezes a gente tem cachumba e nem sabe, ela pode ser só um resfriadinho, ela pode ser assintomática em 20% dos casos. Mas quando você tem a doença, você provavelmente tem imunidade duradoura. Então não vou mais pegar. É igual a catapora, né? Exatamente. Se você já pegou a catapora, é igual o sarampo, se você já pegou ou quem é vacinado, né? Qual é o tratamento? Bom, o tratamento é sintomático, porque é um vírus, né? Então é remédio pra dor, pra febre. No caso, se tiver orquite, foi isso que eu falei, que é a inflamação dos testículos, repouso e suspensório, se for o caso. É uma coisa importante, depois de feito o diagnóstico, é importante que a gente cuide da disseminação, né? Então, se alguém fez o diagnóstico de cachumba, em casa é necessário que fique em isolamento. Se puder ir até o posto de saúde e pegar uma máscara, né? Pra evitar a disseminação aos suscetíveis, já que ela transmite por gotículas. Isso, isso que eu ia perguntar. A transmissão são gotículas. Então, de repente, a pessoa espirra, caiu na outra pessoa, danou-se. Espirra, fala, tosse, até um metro de distância, principalmente em locais fechados, em aglomerados, né? E além disso, Márcia, por exemplo, se eu tenho vírus, toco nesse copo, você pode adquirir também por tocar num objeto contaminado e levar a mão à boca, ao nariz, aos olhos. Sério? Sério. Contato direto ou indireto. Por isso que a gente teve aqui uma pessoa... Pode dizer, Dias? Fred Rocha, nosso repórter, ele teve cachumba. Pegou, foi fazer nesse surto todo um repórter nosso também, acabou pegando cachumba e ele ficou isolado. Fred, liga pra gente, responda pra gente se você teve algum problema no testículo. Não? Não, né? Perguntou, né? Ok. Porque a gente também se preocupa com o repórter, fica preocupado com os testículos dos nossos repórteres, né? Saiu a... como? Cada coisa, gente, que acontece aqui. Então, Fred Rocha teve cachumba, mas foi só lá mesmo, lá nele, né? Como diz minha avó, lá nele, pra gente chamar pra gente. Lá nele, aqui, a papeira, né? Que foi aquele inchaço aqui na mandíbula. E os sintomas são, vamos confirmar aqui com a doutora Raquel, calafrios, dor de cabeça, fraqueza, febre, inchaço, né? Que é o sintoma mais característico da cachumba e dói também ao mastigar ou engolir. Dói, às vezes dá dor de ouvido, como eu falei, a febre baixa, diminuição de apetite, enfim, sensibilidade nesse local aí do ângulo da mandíbula. E como é que tá... quanto tempo pra pessoa sair desse sintoma? Pois é, na verdade, ao longo dos primeiros sete dias, esses sintomas vão melhorando e a gente acredita que até dez dias o quadro tenha sido resolvido. Uma preocupação nossa, né, como pediatra, é quanto tempo afastar a criança, né? Porque a gente sabe que o pico de maior transmissibilidade é dois dias antes do aparecimento do inchaço até cinco dias após. Mas a gente sabe que pode transmitir por mais tempo. Então eu acho que dez dias seria um afastamento seguro. Existe contraindicação pra vacina? Olha, na verdade, assim, pessoas que têm alergia à neomicina, que é um antibiótico, à gelatina, pessoas que já tiveram algum tipo de alergia à primeira dose, já que é feita em duas doses, a vacina tripsiviral. E gestantes não podem fazer, né, a vacina. Pessoas imunodeficientes, imunocomprometidas, que estejam com alguma doença aguda no momento, devem esperar essa doença passar e assim fazer. A gestante, se não pode ser feito, como eu disse, e se você faz a vacina hoje, espera pelo menos 30 dias pra se for engravidar, tentar engravidar. É, controla o negócio, entendeu, gente? Segura aí, se protege, né? Nada de ficar dando igual chuchu na serra pra poder pegar menino e tá vacinado agora, não pode pegar menino nessa hora. Espera os 30 dias pra poder procriar e povoar esse mundo que tá aí sendo povoado, né? É, só mais uma coisa aqui, se a gestante tiver a cachumba, pode trazer alguma sequela pro bebê? Pode, ela pode ter abortos espontâneos, principalmente no primeiro trimestre, isso pode acontecer sim. Então, a gestante não se vacina, mas depois de que o neném nasceu e ela durante a amamentação, aí ela já pode ser vacinada sim. Num momento como esse, né, de surto, quem amamenta pode vacinar, mas a gestante não. Então, nossa senhora, complicado mesmo, principalmente as grávidas precisam tomar um cuidado danado, né, um cuidado danado. Deixa eu ver, a gente esqueceu alguma coisa? Ah, sim, o que foi que levou o surto da cachumba? É, a gente acredita que tenha sido realmente a falha na resposta vacinal secundária, que é um nome técnico, na verdade, mas o que que é isso? Isso é quando as pessoas, mesmo após terem sido imunizadas, elas perdem essa imunidade ao longo da vida e adquirem a doença mesmo assim. Isso pode acontecer, né? Então, nenhuma vacina é 100% efetiva, mas a gente sabe que se feita em duas doses, ela previne em 88% dos casos, em uma dose só, 78% dos casos. Então, vamos fazer as duas doses. Tem que fazer as duas doses, gente, olha, só para você que tem do outro lado saber, infelizmente o brasileiro, ele não tem muito hábito de prevenir, né, é uma característica nossa. A gente faz pouco seguro, não faz seguro da casa, não faz seguro do carro e, consequentemente, também não procura postos de vacinação. Tem algumas vacinas que o posto de saúde, você chega lá e você consegue fazer, por exemplo, das hepatites, as tríplices, né, também consegue fazer. Então, é importante que o adulto também busque se informar, porque todo mundo acha que só criança que vacina, não, adulto também vacina. E outra, guardar a carteirinha de vacinação para você ter o controle. Por exemplo, eu tomei vacina de febre amarela, tem um período também que vence a vacina da febre amarela. Então, é importante você tomar. Nós vivemos num estado tropical, com várias doenças e a gente precisa fazer o uso de vacina, se elas existirem, para poder prevenir essas doenças. Doutora Raquel, muito obrigada. Muito obrigada. Dê o telefone para contato, onde é que fica a sua clínica, para a pessoa se informar melhor, quem tiver interesse. Bom, eu trabalho no Centro Médico São Francisco, que fica no Atlântico Itaúra, eu acho que o telefone deve estar aparecendo aí na tela. Está aí na tela, tá. 3308-2748. É isso mesmo. Além disso, eu trabalho em UTI, eu fiz UTI pediátrica, então vocês podem me encontrar aí também em outros locais. Mas a clínica tem sido aí o nosso foco principal para cuidar dessas crianças, aí o acompanhamento, é um outro lado da prevenção, um outro lado da pediatria. Exatamente. Só porque hoje é feriado, aí no dia de feriado a pessoa pode falar um pouquinho mais de besteira, um pouquinho mais do que o normal, tá. A gente vai, mas volta já já, não sai daí não.